Do fogo para a ilha de Santiago, Grecia e Évora, filhos de Belo Freire e Banda, Tranca Folha e Gama foram alguns dos artistas que subiram ao palco do festival Nho Senhor do Mundo 2022. O fenómeno Cochipó dominou e marcou um evento que teve lugar no centro da cidade de Achada Igreja. Depois de dois anos de pandemia, eis que o município de São Salvador do Mundo recebe mais um festival de música. O evento teve arranque depois das zero horas no largo da rua da cidade de Achada Igreja, que mostrou-se pequeno para tanta moldura humana. O primeiro grupo que subiu ao palco foi os Ferro e Gaita e Banda, que com as suas melodias conseguiram fazer o público vibrar. De seguida foi a vez do grupo DSD, que é a prata da casa, que contagiaram os festivaleiros ao som do Afro House e Afro Beat. Como sempre, sempre foi com a grande energia, não tenho só de agradecer, não sabe? Que é o Big Love também para o Bico, não está junto sempre. E por volta das cinco da manhã, Gracie Évora, um dos mais esperados do evento, subiu ao palco, levando o seu reportório de músicas dos seus mais de 30 anos de carreira, contagiando assim os amantes da música. É sempre bom, depois de dois anos, sem fazer concertos, e é uma multidão com a calor e com a alegria de cantar músicas, é que fazer parte da nossa vida. Mas não dizer, é um grande prazer, é uma grande honra, é tudo que o público lhe cantar. E o mais importante foi com a alegria, eu acho, com a alegria de estar junto outra vez. Os artistas Gama, Fidjo de Belo Freire e Banda, também foram acompanhados pelo público, que mostraram que já conhecem bem a letra das suas melodias. Logo de seguida, entrou o artista Tranca Folha, com a sua entrada triunfal no palco. E o artista levou as músicas que encantou também o público. E já com o solo a apontar e com casa cheia, Lito e Titio de Belo Freire levaram o género de música Cochipó, que está em alta no interior de Santiago. A banda conseguiu fazer mexer todo o público que se encontrava no largo da rua da cidade achada a igreja. E ao ritmo de Cochipó, insera-se assim. Mais uma edição do Festival No Senhor do Mundo 2022.